Em 1346, surgiu uma doença no mundo que matou mais de 70 milhões de pessoas na Ásia, na Europa, no Oriente Médio e na África. A Peste Negra. Foi a pior pandemia da história. E naquela época, o mundo não tinha os avanços tecnológicos que nós temos hoje. Por isso, muitos estudiosos da época começaram a usar o conhecimento que eles tinham da natureza para trabalhar como médicos, ajudando e procurando formas de resolver o problema para tratar as doenças. Você sabia que Nostradamus, aquele mesmo das profecias do fim do mundo, foi um desses médicos? E nesse vídeo, galera, nós veremos quem eram esses médicos da Peste Negra e alguns dos seus métodos e segredos que eles usavam para tratar os feridos e os doentes. Vocês acreditam que as múmias lá do Egito Antigo ajudaram esses médicos da Peste a tratar a doença? E vamos entender ainda nesse vídeo como realmente a Peste Negra acabou e ter uma noção de como era viver na época da Peste Negra e um pouco da higiene das pessoas na Era Medieval. Então não sai daí! Fala, galera! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Renato e é muito bom ter você por aqui. Não vou me alongar muito. Quero, desde já, ir agradecendo a você por ter entrado nesse vídeo, dizer para você que o conteúdo desse vídeo e desse canal você não encontra em qualquer lugar, não tem vídeos falando do que eu falo aqui no YouTube. Então, se possível, deixe o seu like para me ajudar, deixe o seu comentário me dizendo o seu ponto de vista assim que você terminar o vídeo. E, claro, se você gosta de história e de saber mais sobre muitas áreas do conhecimento, da vida, sobre a nossa existência, sobre a natureza, sobre como a gente funciona, esse é o seu lugar. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e desejar um agradecimento especial para todos os membros do canal que tem me ajudado e muito a fazer esse projeto que eu tenho aqui no YouTube crescer. Mas agora, galera, chega de conversa, se acomoda, fica confortável e bora para o vídeo! A peste negra foi uma doença que, assim como o Covid-19, surgiu na China lá em 1346. E naquele mundo já existia o grande e famoso comércio. E é esse comércio que fez a doença que surgiu lá na China se espalhar, onde os navios que iam da China, da Índia para a Europa, levavam, além de muitas riquezas, ratos, que tinham pulgas e nessas pulgas viviam o parasita que causava a doença da peste negra. E quando os ratos infestados com as pulgas que tinham o parasita da peste negra chegavam na Europa, os ratos encontravam cidades gigantescas, enormes. E cidades que não tinham o tratamento de higiene que nós temos hoje. As cidades naquela época da era medieval eram imundas, galera. Cadáveres, cocôs no meio da rua, lixo espalhados pela cidade, fedor, sujeira, cidades imundas. O povo não ligava muito para essas coisas. Não se tinha noção do que era o causador das doenças na época. O pessoal achava que doença era um castigo divino. Então era só orar e cultuar a Deus que você estava livre de todas as mazelas do mundo. Só que a peste negra provou que isso não era verdade. Não demorou muito para todas as cidades começarem a ter surtos e casos da peste. A doença se espalhava rapidamente. E assim o parasita, quando ele se instalava na pessoa, ele causava três tipos de praga, três tipos de doença. E assim ela causava vários sintomas diferentes, de acordo com o tipo de contaminação de como a doença desenvolvia em cada pessoa. Podendo ser sintomas como falta de ar, dor de cabeça, sempre aquela febre alta, dor no corpo, dor nas articulações, fraqueza e ia piorando até causar bolhas que saiam no corpo, na virilha, nas axilas, no pescoço. Bolhas com pus que iam inflamando devido à inflamação que causava no sangue. Depois do dia do contágio, cerca de dois a três, quatro, cinco dias, a pessoa começava a apresentar os sintomas. E se ela não fosse tratada, em oito dias no máximo ela estava morta. Então era uma doença que matava muito rápido. E assim foram 70 milhões de pessoas ceifadas só na Europa. Só pra você ter noção, o Covid-19, no momento que eu tô gravando esse vídeo, matou 6,8 milhões de pessoas. A peste negra foi a pior praga de todos os tempos. Esse número que eu falei pra vocês, de 70 milhões de pessoas, foi de 1347 até 1351. Só que a peste negra existe até hoje. Então, desde o momento em que ela surgiu, lá em 1346 em diante, até o século XVII, lá em 1670 mais ou menos, toda a cidade da Europa tinha surtos de peste negra constantemente. O que diminuía isso não era uma cura. Até porque na época não existia antibióticos pra matar o parasita. Então, tiveram que fazer uma mudança no comportamento e nos hábitos das pessoas. Que faziam com que elas contraíssem e faziam com que os parasitas se proliferassem na sociedade, nas cidades. E quem fez essa mudança de comportamento, quem ajudou o povo a entender isso, foram os médicos da peste, ou os alquimistas. Os alquimistas medievais que tinham conhecimento sobre a natureza, sobre o universo, sobre como a gente funciona, sobre como a natureza funciona, e foi instruindo as pessoas, ensinando elas como que os parasitas funcionavam. A alquimia explica que todo tipo de parasita carregam também, além do bichinho, uma energia. Pra nós, pra alquimia, os parasitas, eles têm uma ânima, que a alquimia chama de miasma. E quando esse miasma, esse parasita, entra no corpo da pessoa, ela leva, ela carrega essa ânima, essa energia, que leva a pessoa a uma podridão, que é o que estava desenvolvendo a doença nas pessoas. causando o apodrecimento dos tecidos, da pele, do sangue, dependendo de onde a doença se instalava, ela iria causar um apodrecimento daquilo. Então, se fosse no sistema respiratório, no pulmão, no sangue, ia começar, e começava a sair aqueles bubões, por isso que chamava peste bubônica. E os alquimistas, como eles têm dentro deles o conhecimento da alquimia, praticam alquimia, que é esse entendimento sobre a vida, sobre o universo, sobre como a natureza funciona, eles entenderam que era a natureza a resposta para a cura da peste negra. E eles, sabendo disso, começaram a estudar vários meios, várias formas para tratar essa terrível praga. Alguns desses alquimistas, como Paracélcio, o pai da toxicologia, o pai da medicina moderna que nós temos hoje, tratava as pessoas com métodos que eu vou mostrar para vocês já já. O outro deles era Nostradamus, um cara que foi muito importante nessa época de instruir as pessoas, mostrar hábitos que vão fazer elas contraírem doenças, que vão fazer elas atraírem o miasma para dentro delas. E o outro também foi Ian Batista Van Helmond, um alquimista famoso que era aluno, era seguidor de Paracélsas. Agora, galera, presta atenção em alguns métodos que esses caras usavam para tratar a doença. Esse Van Helmond, ele era meio obcecado assim pelo mundo animal e ele observava muitos animais. E ele, observando os sapos, sapos grandes, ele percebeu que em certos sapos que ele tinha olhos esbugalhados e que tinham vermes, aqueles vermes brancos com a cabeça preta nos olhos dos sapos, quando os vermes tentavam sair do olho, o sapo empurrava ele, não deixava o verme sair. E o Van Helmond, observando aquilo, começou a criar teorias na cabeça dele com o entendimento que ele tinha da alquimia já, dos vermes bons e dos vermes ruins, não é? Nós temos parasitas bons no nosso intestino que servem para nos ajudar. E no universo, a mesma coisa. Ele, então, começou a pegar sapos, capturar sapos da natureza, colocava eles de ponta, de cabeça para baixo, amarrado, então o sapo ficava de cabeça para baixo, amarrado com as patinhas e colocava um prato embaixo. O sapo ficava ali por quatro, cinco dias e Van Helmond esperava o sapo vomitar ou cair de dentro do sapo esses vermes. Caía, o cara colhia, ele misturava com goma dragão, que é tipo um pó lá que eles faziam. Essa goma dragão, eles batiam tudo, trituravam, maceravam, quem é da química vai entender, e faziam pó. Esse pó, feito dos vermes do sapo, ele colocava nas feridas da peste, colocava no peito das pessoas e isso ajudava a energia do miasma diminuir, ajudava o parasita a enfraquecer. Van Helmond curou várias pessoas com esse método, galera. Um outro método, e esse é incrível, era que os alquimistas buscavam o pó de múmia, usavam o pó de múmia. O que é isso? O pó de múmia é um produto feito de pedaços de múmias do Egito Antigo. Múmias que tinham na Itália, nos museus da Itália, da Europa. Esses alquimistas, eles pegavam as múmias, pegavam pedaços de pele, pedaços de músculo das múmias, trituravam, faziam um pó com aquilo, maceravam, faziam um pó com aquilo que se transformava no pó de múmia. Por quê? Na época do Antigo Egito, na criação das múmias, os alquimistas egípcios colocavam óleos essenciais feitos a base de ervas, de flores, de plantas da natureza, plantas que têm energia divina da natureza, que eram usadas na criação para fazer as múmias, para embalsamar as múmias. Então, o corpo das múmias ficavam mergulhados nesses óleos, eles untavam o corpo inteiro da múmia e aquilo ficava durante anos mergulhado naqueles óleos essenciais. Os alquimistas entenderam que triturar aquilo, essas múmias egípcias, ia fazer a doença ser curada. E eles misturavam na comida para as pessoas comerem ou também colocavam na pele nos bumbões para diminuir o miasma do parasita, para diminuir a energia do parasita, sabe? Também curaram muitos pacientes e muitas pessoas que estavam com a doença só com esse método. Esse pó de múmia foi usado na Europa até 1920, galera, tá? Até 1920, esse pó vendia nas farmácias, só que como era um pó de múmia, algo difícil de ser encontrado era muito caro, então só os ricaços da época tinham acesso, entende? Então não tinha como ter pó de múmia para salvar todas as pessoas da peste, né? E óbvio, pessoas que estavam em casos muito mais sérios de peste pulmonar respiratória era mais difícil, então esses métodos não serviram tanto para curar e acabar com a peste negra que estava em quatro continentes do mundo, entende? E outra coisa, era muita gente, era muita gente morrendo muito rápido, a proliferação era assim, enorme, porque não era só tratar a doença, eles tinham que tratar os hábitos, o comportamento e como as pessoas viviam, mudando, ensinando elas a mudarem os hábitos de higiene, sabe? Os alquimistas eram contratados pelos governantes das cidades, pelos marqueses, pelos reis, até pelo papa, pelos bispos, para eles irem nas cidades, visitar os doentes e também levantar os números de mortos, sabe? E nesse movimento, os alquimistas iam instruindo as pessoas a essas práticas para evitar a peste, para tratar a peste, entende? Os alquimistas, eles usavam naquela máscara que tinha aquele bico onde tinha dois furinhos para respirar, para ele respirar, e lá, eles colocavam várias ervas, como lavanda, hortelã e outras ervas rosas para evitar o mau cheiro, que a doença podia também ser pega pelo ar, em alguns casos, o parasita ser transmitido pelo ar. Nostradamus ensinava essas coisas que eu falei para vocês aqui, da sujeira que atraía os miasmas, os parasitas, que ajudava os parasitas a se proliferarem, das fezes no meio das ruas, dos cadáveres, e assim ele foi instruindo, ele ajudava as pessoas a entender que elas tinham que beber água limpa, tinham que cuidar da alimentação, tinha que pegar sol, que a natureza era a cura, tá? Nostradamus escreveu livros, galera, ensinando as pessoas a tratar a peste com receitas à base de ervas, receitas para fazer óleos essenciais para passar no corpo, para inalar quando a erva pegava o sistema respiratório, sabe? Só que tudo isso era mal vista pelas pessoas que tinham dentro delas a crença muito religiosa e o fanatismo religioso. Não, isso é bruxaria e tal. A igreja considerou esses ensinamentos de Nostradamus métodos não confiáveis, tá? Só pela crença das pessoas da época. Só que quando o calo aperta, as pessoas iam para o que tinha que fazer? É isso que tem que fazer para sobreviver? Então vamos fazer, vamos cuidar e tal. E a peste negra, sem querer, ajudou e muito as pessoas a saírem de baixo do fanatismo religioso e procurar métodos de outras formas para se cuidarem. Ela fez, ela ajudou o avanço científico da época. Porque assim, galera, depois que a doença já pegou a pessoa, não adianta rezar para Deus. Deus te deu a saúde e você estragou ela, sabe? E aí, Nostradamus falava isso, entende? Você tem que se cuidar, tem que cuidar do corpo, cuidar da saúde, fazer processo de limpeza, viver tudo isso, comer comida limpa, e isso vai evitar doenças. Ficar só rezando e pedindo, implorando para não pegar uma doença e não fazer a sua parte, não vai adiantar, entende? Imagina, isso é ruim de ouvir nos dias de hoje, imagina naquela época, não é? Com isso, galera, a peste negra fez crescer e muito os avanços científicos da época. Fez crescer e muito a alquimia, que dela saiu a medicina que nós temos hoje. Como vocês acham que era a vida na Idade Média? Não era fácil, não. A vida de um camponês na Idade Média não era fácil, ainda mais sem instrução, sem entendimento, sem ensinamentos, entende? Por isso que existe uma ligação muito grande entre a peste negra e o renascimento, o renascimento de busca pela ciência, pelo entendimento da vida, do universo, da natureza, tá? Porque antes as doenças eram causadas porque Deus estava castigando o povo. Os alquimistas instruindo as pessoas falavam que não é isso, só que você tem que se cuidar, tem que estudar, tem que entender, entende? Boas práticas que as pessoas adotaram ao longo do tempo, nas cidades, no saneamento, no cuidado com a forma de se alimentar, de beber água limpa, de se cuidar, de evitar a sujeira, de tratar os cadáveres, sabe? Fizeram com que a doença parasse de se proliferar e aos poucos ela foi diminuindo. os alquimistas na época da Europa medieval, eles eram conhecidos por estarem à procura do elixir da longa vida, o elixir da longa da vida eterna, que as pessoas achavam que era uma poção mágica, onde a pessoa ia beber e pronto, ia se tornar uma pessoa que ia viver 300 anos. Só que, na verdade, esse elixir da longa vida que eu já falei aqui no canal é uma série de comportamentos, de hábitos alimentares, hábitos de contato com a natureza, que vão fazer você evitar todos os miasmas e uma parte mais complexa que vão fazer você evitar todos os tipos de doenças que podem surgir no universo, todos os tipos de doenças hereditárias, vão evitar todo tipo de doenças que o nosso DNA carrega, permitindo assim com que a gente retarde o envelhecimento. Por isso, pessoas, os alquimistas, chegavam há 90 anos em uma época onde as pessoas viviam 40 anos, sabe? 50 anos. Os alquimistas passavam dos 100 enquanto as pessoas chegavam nos 40. É assim, a alquimia ensina que se você fizer isso que eu estou te falando, de uma forma mais aprofundada, tem mais coisa que não cabe aqui no canal, a gente consegue passar dos 120 anos fácil, com a aparência de uma pessoa de 50, jovem, com a pele boa, com força, com músculos, sabe? Só estou te mostrando isso para fazer você entender que é possível se você se cuidar, ter uma longevidade muito maior na sua vida. Cuidar da alimentação, de exercícios físicos, tudo isso, tudo que vocês sabem que tem que ser feito e que ninguém faz. Tem gente que parece que prefere sofrer do que cuidar da saúde. E uma dessas formas mais aprofundadas que eu falei para vocês é você estar vivendo a sua missão de vida. Quando a pessoa está dentro da missão de vida que Deus deu para ela, segundo a alquimia, essa pessoa fazendo esses procedimentos que eu falei de comportamentos e hábitos e tal, do elixir da longa vida, ela consegue passar dos 200, 300, 400 anos se ela não for vítima de um assassinato, num acidente, não cair, mas ela viveria essa quantidade de tempo sem doenças, as doenças não matariam ela, ela só morreria por causas assim, provocadas, sabe? e pode parecer difícil de acreditar, mas é real. Olha aí as lendas sobre o conde de São Germão, sabe? Sobre aquelas pessoas antigas da Bíblia, tá? Quer ver? Olha o meu professor para vocês, quando você pesquisa o nome do meu professor no Google, Stefanograde, você pesquisa e você encontra lá que ele nasceu em 1600, ele está vivo até hoje, conversei com ele no WhatsApp, ontem mesmo, antes de gravar esse vídeo, só para você ter noção. Ah, Renato, então você está querendo dizer que tem um homem vivo há 400 anos? Não estou querendo dizer nada, galera, mas fica no ar aí. São movimentos, são práticas que vão fazer as pessoas, o corpo das pessoas pararem de apodrecer, porque são esses parasitas, são os miasmas que fazem a gente envelhecer e que fazem o nosso corpo ir apodrecendo com o tempo. Então, o ápice dos alquimistas é quando a pessoa morre e o corpo dela não apodrece, não entra em decomposição. Por quê? Porque não tem miasmas, não tem parasitas para comer o corpo dela, entendeu? E esse foi o caso que aconteceu com alguns alquimistas, como São Francisco de Assis, São Jorge da Capadócia, onde encontraram, acho que, não sei se foi 100, 100 cadáveres, 100 caixões junto com São Jorge da Capadócia, onde nenhum corpo entrou em putrefação. Eram alquimistas da época dele. E eles foram considerados santos pela igreja católica porque o corpo não apodreceu, porque tinha todos esses procedimentos de cuidado com a saúde que eu estou falando aqui para vocês. Só que isso é uma forma mais aprofundada da alquimia, não dá para mim contar aqui. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Abra sua mente que no planeta Terra acontecem muito mais coisas do que a gente vê por aí. muito mais coisas por trás das coisas que nos mostram. Beleza? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Conta aqui nos comentários para mim o seu ponto de vista para mim ver que eu vou ler, tá certo? Um grande abraço a todos vocês, galera. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Até mais. Um grande abraço. Tudo de melhor sempre. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri